Muito bem, a trífala, certo? Tri-pala seria a pronúncia um pouco mais adequada. E meio que na Ayurveda isso é, assim, uma grande panaceia da existência. O Vasanthi Lads vira e mexe e fala Toma um pouco de trífala na água morna antes de dormir e seja feliz. E meio que funciona mesmo. Então, para a gente chegar à trífala caseira, eu vou falar aqui com um F, porque é mais comum, tá? Mas a pronúncia do PH seria, como a gente estava falando lá no início da sessão, Tri-pala. Não seria nem Tri-pala, seria Tri-pala. Porque três é Tri e Pala é frutos. Que é o Amalak, o Haritak e o Bibitak na fórmula original. Então, uma vez a gente estava lá no sul da Índia, e a gente chegou lá num lugar, e ele falou É Trífala. E quando a gente mexeu lá, aquilo não tinha nada de cara de Amalak, Haritak e Bibitak. Mas o cara vendia aquilo como Trífala. Atenção para essa frase. Porque ela cumpre uma determinada função. Então, a principal função, que qualquer coisa que você existir na face da Terra, ajudar o teu intestino a ficar mais móvel, mais capaz de eliminar as fezes, e mais capaz de fazer com que você tenha uma sensação de evacuação completa, isso vai poder, digamos assim, em termos de função, ser chamado de Tri-pala. Eu não estou dizendo que a única função da Tri-pala é essa. Eu estou dizendo que a Tri-pala tem isso como carro-chefe da função. Ok? E aí a gente vai ter a versão brasileirada da Tri-pala, que é erva doce, linhaça e uvapassa. A gente já chega nela. Tá? Mas a ideia do Ayurveda é que para uma coisa, pelo menos uma das linhagens de Ayurveda, para uma coisa funcionar no teu intestino grosso e fazer o apana, aquilo que governa a tua capacidade de excreção funcionar melhor, uma das formas de você atuar sobre o apana é logo antes de dormir, ou como última refeição. Ok? Então, essa Tri-pala caseira que a gente vai falar, da erva doce, linhaça e uvapassa, ela, para ter essa função, ela deve ser tomada de noite antes de dormir. Porém, anota. Essa Tri-pala que você compra no India Bunance, ou você compra num Super Spoon Alimentos, hoje em dia dá para até comprar no Brasil, nem precisa ser em India Bunance. Tem um link que se você botar, tem no Mercado Livre, etc. Essa Tri-pala, ela tem um efeito ruxa, isso significa que pessoas que já têm o cocô cabritinho, têm que tomar cuidado com essa onda de que Tri-pala é bom para vata. Ok? Porque vocês vão ver muita gente falando que Tri-pala é bom para vata, isso é mais ou menos verdade. Porque as pessoas que já têm cocô cabritinho, têm que tomar essa Tri-pala do Haritake, Bibitake e Amalak, com o Gui, se não, vai prender o intestino do Vatinha. Ok? Então, a ideia é, quem tem uma evacuação mais arrastada, com a sensação do meio pacote, quem tem mais tendência a ter desequilíbrio de cafa, as fezes um pouco mais gordurosas, com aquela sensação de que comeu farinha, comeu carboidrato, comeu laticínia, comeu queijo, passou pela Páscoa, o intestino parece que ficou mais preguiçoso, a Tri-pala é um bom companheiro, a Tri-pala é um bom companheiro. Ok? Então, nessas pessoas, Tri-pala, você casa com ela, pessoas com desequilíbrio de cafa, que são expressos por esse intestino meio pacote, você pode meio que ir para o resto da vida, em um certo sentido, na medida em que dá para falar isso dentro do Ayurveda, tomar a Tri-pala para o resto da vida, para o resto da vida, de noite, antes de dormir, na água morna ou fazendo um chá. Ok? Tem uma outra coisa que a gente está para gravar, tem um vídeo, a meu já disse, que é do escovar o dente com Tri-pala. Ok? Então, vai como bônus aqui no vídeo da Tri-pala, que é importante, que é o seguinte, você pega o pó da Tri-pala, e você mistura com alguma coisa, tipo um gengibre, se você sentir que a tua gengibre é mais cafa, ou qualquer coisa assim, um pouco de picante é bom. Uma pó de gengibre, tá? E você esfrega o teu dente com essa Tri-pala, esfrega bem a gengiva com essa Tri-pala, depois faz um gargarejo, e para, digamos assim, felicidade da sua esposa, você cospe aquela gororoba que vai ter muco, vai ser um negócio assim que gruda na pia, etc. É um horror. Ok? Você cospe num copo, antes de jogar aquilo na pia, porque senão você começa a cuspir na pia, e aí, assim, a sua família não vai ficar feliz com a tua imundice na pia. Ok? Então, isso é uma boa forma de você manter a tua saúde bucal, que é você escovar a sua gengiva e o próprio dente com a Tri-pala. Ok? Hoje em dia, eu escovo o dente um dia com a Tri-pala, outro dia com a pasta de dente ayurvédica, mas isso já é um outro detalhe. Então, a Tri-pala, antes de dormir, ajuda você a não ter tamas na mente. Aí, voltando à nossa conversa de antes. Porque a Tri-pala ajuda você a tratar a ama no teu sistema, principalmente ama num nível gástrico. Se você meio que toma a Tri-pala desde que nasceu, em um certo grau, você diminui muito a quantidade de Tri-pala. Desafio Namastê. Vai um dia, come pizza às seis da tarde, lá com a Sabe. Quem viu o post do Sabe do Instagram? E quando terminar a pizza, você já come uma Tri-pala. Pode ser um comprimido. Mas o ideal, o ideal mesmo, sempre que possível, é você tomar uma balinha de Tri-pala. Você pega o comprimido da Tri-pala e fica com ele debaixo da tua língua, tendo aquela sensação de cabo de guarda-chuva, durante uma hora, duas horas, fazendo com que a tua digestão seja muito melhor. E no final, você tenha o teu trato digestivo muito menos pegajoso. Hoje em dia, a nossa civilização de sorvete, chocolate, etc. O atributo de esnigda, de ontuoso, viscoso, etc., deixa o intestino de todo mundo bem ferrado. Ok? Então, a Tri-pala, meio que a não ser que o teu intestino esteja bem ressecado, você pode tomar ele todo dia de noite, com uma água morna. Se ele estiver ressecado, você toma a Tri-pala misturado com gui. Fechamos a parte da Tri-pala tradicional. Como eu já disse, hoje em dia, dá para comprar isso na internet, Mercado Livre, a famaça do calaiáceo do rugue, o índia bonus, etc. E aí, essa Tri-pala que eu estou falando, vocês procurem comprar ela sem a capinha do Himalaya, etc. Procurem comprar a Tri-pala que é de um comprimido mesmo. A gente usa o do Maharishi Ayurveda, que é onde é fácil de comprar também. Ou simplesmente o pó da Tri-pala, se puder, compra um quilo, que hoje em dia já dá para comprar 500 gramas, etc. Se você fuçar bem na internet, isso aí é um preço bom. Tri-pala caseira nacional era uma versão pré a gente conseguir comprar isso no Brasil, que é basicamente uma parte de uva passa, uma parte de erva doce, uma parte de linhaça. Ok? Essa linhaça pode ser em pó. Certo? E, teoricamente, você vai ferver isso em uma quantidade suficiente para quando você tomar essa gororoba deliciosa. Você sai cantando Namastê, 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 assim com uma felicidade imensa, certo? Mas, a ideia é, se a pessoa, atenção para essa parte, se a pessoa tem mais dificuldade de se ir, de sentir vontade ao banheiro, aumenta nessa fórmula a quantidade de erva doce. Se a pessoa tem a sensação de que o intestino fica mais grudento, que vai com aquela sensação meio parado, você aumenta a erva doce e linhaça. Se você tem a sensação de que as fezes estão ressecadas, você aumenta o vapaça. Ok? Então, via de regra, a trífala é usada para desequilíbrio de cafa e de vada, não de pita, porque pita, no geral, não tem constipação, tem excesso de evacuação. Ok? Então, para constipação mais vata, que é ressecada, você usa três uva passa, dois erva doce, um de linhaça. Três uva passa, dois uva, três erva doce, ou desculpa, três uva passa, dois erva doce, um de linhaça para evacuação ressecada, porque a uva passa é o mais emuldecente de todos. Pode botar um pouco de guia aí que faz um sucesso depois que fizer esse chá. Ok? Para constipação vata, que a pessoa não sente muita vontade de evacuar, você usa três de erva doce, dois de uva passa, um de linhaça. Eu mudei o erva doce e o uva passa, vocês perceberam? Sim? Para a pessoa que tem uma constipação mais cafa, no geral, vai ser ou três de erva doce, dois de linhaça, um de uva passa, ou três de linhaça, dois de erva doce, e três de linhaça, dois de erva doce e um de uva passa. No geral, eu sempre passo três de erva doce, dois de linhaça, um de uva passa para as pessoas com constipação mais cafa. Como é que você faz isso? Decocção. Decocção, a princípio, é uma palavra combinada para a gente, significa reduzir a metade. Se você botou 500 ml de água decocção, se não for dito nada diferente disso, vai ser dito como reduzir o volume de 500 ml para 250 ml. Ok? Então, você vai pegar uma, duas, três, quatro, N colheres de sopa disso, botar para ferver, e você, no geral, já é um suficiente tortura, uns 250, 300 ml como resultado final. Então, você meio que pega duas, três xícaras de água, põe ali uma quantidade que é uma quantidade significativa daquilo, quantidade significativa, a gente muda de pessoa para pessoa e da própria pessoa muda de dia para dia. Ok? Mas se você sabe que uma colher de sopa daquilo é uma colher significativa para você, como é que você sente uma colher significativa? Quando você está tomando, você não está muito feliz com aquilo, não. Se você está tomando aquilo e está parecendo um chá de erva doce, aquilo não é significativo. Ok? Porque a ideia é ter uma quantidade muito grande de ervas comprimida naquela decocção. Então, você, desde o início do processo de cozinhar, você deixa aquilo fervendo, resuzindo a metade com o composto lá dentro. Ok? E aí, atenção, quando você desligar, se for para a vata e principalmente se as fezes estão ressecadas, você pode botar gui ou óleo de rícino. Ok? O óleo de rícino, ele também pode ser usado, não vou entrar aqui muito na questão do óleo de rícino, mas ele pode ser usado com óleo de rícino que é natural e não que é misturado com derivados de petróleo, etc. Ou, quando ainda estiver em uma temperatura de bebê, você pode enganar o trouxa do cafinha com mel. Porque sempre é possível enganar o trouxa do cafinha com mel. Certo? Ah, mas isso quer dizer que mel é uma coisa que ajuda a diminuir os atributos de cafa e no Ayurveda mel trata cafa. Tem uma frase do Ayurveda que é assim. O Basti, o Viretna e o Vamana são as terapias supremas para Vata, Pita e Cafa. E também o Gui, desculpa, o óleo de gergelim, o Gui e o mel são os supremos remédios, são os supremos veículos para o desequilíbrio de Vata, Pita e Cafa. A frase é Eu estava gravando o Ashtanga Redaya antes de chegar aqui, eu não sei se vocês viram, mas eu vou chegar lá nesse daí em breve também. O ponto todo é mel para cafa. É muito bom. E nesse contexto do Intino Grosso, o Gui tende a funcionar se a pessoa for vegana. Aí, se a pessoa for vegana, usa o óleo de gergelim. Ok? Se não for. Eu já tive alguns casos de pessoas que, digamos assim, tiraram constipações de vida passando a tomar mais Gui. Não é que isso acontece sempre com todos os casos. Então, essas versões de trífala caseira são coisas que a pessoa não precisa encomendar da internet, gastar dinheiro, etc. Mas que tendem a ajudar no dia seguinte a pessoa a ter uma evacuação completa e tendem a pessoa a conseguir ter a sensação de que ela tem leveza e energia. não é orveda. Quando você faz uma boa evacuação de manhã, teoricamente, se você dormiu bem, você se sente bem disposto. Então, uma vida que você fica carregando bosta dentro do seu intestino, que nem os mamonas nos diziam, é uma bó-ó-ó-ó-ó-ó. Então, pra gente sair dessa ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó. A gente tem que dar muito sentido ao que a gente faz de noite antes de dormir. Tem uma outra coisa que vai como brinde desse vídeo, que é se você tem muitos gases, muitos gases, muitos gases, você pode depois da refeição, machucar um pouco de erva doce, beleza e tal, mas tem um treco chamado açafétida, que já tem um vídeo um pouco sobre isso também, mas você pode pegar ou açafétida, se não for beber pode ser alho também, ou alho porque às vezes é o que tem na nossa casa brasileira você faz o alho amassadinho ou você pega açafétida, mistura com um pouco de água morna, faz uma bolinha de açafétida pega uma colher de, uma colher uma moeda de cinco cobre, cinco centavos de cobre, esfrega ela, e aí põe essa bolinha dentro do umbigo e põe a moeda por cima do umbigo, põe uma gase ali, põe um esparadrapo ali ou se você for mais roots, você dá uma enfaixada ao redor da tua barriga que isso vai ter um efeito bastante bom pra aumentar a expulsão de gases se você quiser, você pode fazer o programa completo, pega o alho de gergelim aquece ele passa no umbigo, passa na bacia pega o alho amassado põe lá, ou a bolinha da safétida, põe lá, põe a moeda de cobre, faz o enrolo com um pano e aí põe a bolsa térmica na frente e atrás, aí pronto, aí isso ajuda bastante a eliminar os gases respondido sobre a trífala caseira para receber nossas notificações gratuitamente, aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê para cursos e palestras visite namastêraças.com.br quer marcar a sua sessão? escreve para tiagonamaste.gmail.com que te respondo por lá namastê shanti, 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 shanti hi, hari yom